Fala aí galera, muita gente perguntando por que eu não falei tanto do Galaxy S20 FE com versão Snapdragon que tá bombando, é o melhor aparelho pelo preço no momento esgotou em vários lugares, acabou de chegar uma leva nova que vai durar só até amanhã cedo então quem tiver interessado, Galaxy S20 FE versão Snapdragon, a mais top meu, vou deixar o link aí baixo e não vacila porque senão você vai perder talvez seja a última chance por esse preço durante as últimas semanas aí link aí abaixo, corre e fique, isso aí tá cogitado demais hein Snapdragon, Galaxy S20 FE Snapdragon, aí abaixo, valeu